Durante a reunião do Conselho Municipal de Saúde, 80, durante a reunião do Conselho Municipal de Saúde, de um município de 200 mil habitantes, a equipe de saúde da família, responsável pelos atendimentos de uma unidade básica de saúde, foi informada que, nos últimos oito meses, constatou-se aumento de 40% nas taxas de suicídio e de tentativa de suicídio naquela localidade. Que medidas de intervenção coletiva são indicadas para esse município? Que medidas de... Suicídios. Aumento de 40% na taxa de suicídio e de tentativa de suicídio. Letra A. Criar grupos de apoio terapêutico e incentivar a criação de grupos de convívio em escolas municipais e outros espaços públicos. Letra B. Realizar novas contratações de médicos psiquiatras e psicólogos e encaminhar pacientes com ideação suicida para intervenção compulsória. Letra C. Estimular a divulgação detalhada dos eventos de suicídio e tentativas de suicídio que ocorreram na cidade através dos meios de comunicação disponíveis. Letra D. Realizar campanhas entre os profissionais da atenção básica para que evitem perguntar aos pacientes sobre suicídio, já que isso pode incentivar o comportamento de suicida. Você percebe que as que não são a resposta não têm a mínima possibilidade de ser... Vamos de baixo para cima. Realizar campanhas entre os profissionais para dizer que eles não devem falar de suicídio. E como é que você vai diagnosticar se você não fala, meu amigo? Letra D é absurda. Letra C. Estimular a divulgação detalhada dos eventos de suicídio e tentativas de suicídio que ocorreram na cidade através de e-mail de comunicação. Então expor. Aí como foi. Mostrar fotos. Tá vendo que não tem sentido nenhum. Eita, que viagem louca da poxa o cara que escreveu isso aqui. Letra B. Realizar novas contratações de médicos psiquiatras e psicólogos e encaminhar pacientes com ideação suicida para internação compulsória. Meu Deus. Veja aqui. Paciente com ideação suicida só é internado quando ele tem o risco de suicídio grave. Ou seja, ele já tem a ideia, já tem os meios e já marcou a data. Então esse cara vai se matar. Aí sim, aí você tem que internar. Os outros pacientes que têm pensamentos negativos, você não tem que internar. Você tem que pactuar com eles que eles devem não se matar enquanto se ele tiver vontade de se matar, ele conversa com você. Esse daí, eu não preciso internar não. Eu posso acompanhar ele tranquilamente. Se ele ainda não marcou a data, não pensou em se matar, ele até tem pensamentos ruins, mas ele não tem meios, não marcou a data, não tá querendo ainda. Então você pode conversar com ele, pode pactuar pra que ele não faça isso daí. Então a letra B, meu amigo, não tem nenhum sentido. Letra A agora. Como o cara não vai responder essa? Criar grupos de apoio terapeuta. Incentivar a criação de grupos de convívio em escolas municipais e outros espaços públicos. Como é que um negócio desse vai estar errado? Me diga, qual é a possibilidade de estar errada uma coisa dessa? É tão simples que não tem como estar errado. Resposta letra A. Sabe a vergonha. Tchau.